Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aí hoje, mais uma limpeza, olha aí a situação que tá aqui Vamos dar uma limpada aqui nessa rua, aqui é uma rua tá pessoal, olha aí como que tá Então eu vou limpar primeiro essa beirada aqui, esse lado esquerdo, pra depois eu cortar o direito aí e jogar pra cá também, tá ok? Aqui já começamos a limpar aqui umas ruas aqui ó, olha aí, aqui é um bairro que vamos assaltar agora Olha aí, aí já começamos a limpar aqui também, como vocês podem ver aí ó Aqui eu já cortei a pata ali já montoando pra carregar o basculho e a gente tira fora Ok pessoal, eu vou tá explicando aí nessa limpeza, pros iniciantes aí o procedimento correto aí né Pra fazer esse tipo de limpeza, apesar que já tem outros vídeos aí explicando também, tá ok pessoal? Vamos lá então fazer essa limpeza É, aos iniciantes aí ó, nesse caso aqui, eu vou limpar primeiro esse lado aqui Porque daí eu consigo ver o que que eu tenho que tirar dali do lado direito pra trazer pra cá Poderia já cortar de uma vez? Poderia, só que eu ia trazer muita bucha e talvez eu não conseguiria jogar ela fora É, vocês podem ver ó, tem bastante capinha aqui ó Mas, do jeito que tá, provavelmente a gente consegue limpar ela sem problema Olha aí pra vocês verem Aqui é a parte que tá mais suja Né Então, vamos até reabrir essa rua né, porque olha a sujeira aí Então, vamos lá 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 Bom pessoal, a rua aqui já tá limpa como vocês podem ver Né, tá meio desuniforme aí Aí eu vou tá cortando ali ó, aí eu vou tá cortando ali uns 10 e trazendo pro meio esse material Vou cortar dos dois lados aqui ó, trazer tudo pro meio Assim eu vou baular a estrada, né, aí eu vou fazer o pessoal fazer o asfalto, se for a gente ou for empreiteira Vai pegar a rua praticamente pronta aí Então, então eu só vou dar uma melhoradinha nela, então eu só vou dar uma melhoradinha nela e eu vou dar uma melhoradinha nela e uma acertada nela aqui Tá trazendo material pro centro aqui, ok? E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só pra me ir explicando aí pro pessoal aí, pros iniciantes aí. Olha só, eu já cortei o outro lado lá, deixei uma distância boa do alambrado, né? Cortei cerca de uns 10 a 15 centímetros de fundura. A mesma coisa que eu tô cortando aqui e tô puxando pro centro, ok? Então, assim, eu vou deixar essa estrada, essa rua aqui, aliás, né? Já formada. Aí, se decidirem a soltar meio logo, a rua já vai tá pronta, né? Aí é só ver a cota dela, como que vai ficar, se tem que cortar mais, se tem que abaixar mais, tá? Então, deixar na corta certa já é questão da pavimentação. Mas aqui eu já tô deixando a rua formada pra não ficar só a rua limpa, igual eu tinha deixado. As outras ali, eu não vou patrolar, porque se eu mexer, vai virar uma poeira que ninguém vai aguentar. Então, essa, como ela tava muito no meio do mato aí, tá bem úmida, né? Posso arrumar tranquilamente que vai ficar, tá? Vai ficar boa, sem problema. E outra, não tem morador nenhum morando aqui, né? Então, é isso. Eu espero aí que os iniciantes possam ter se atentado, ter observado bem como eu fiz. A dúvida não resta. Outra coisa, na terraplanagem, que a gente tá trabalhando agora, mexendo com rua, não importa se for mexer com rua ou o que for, nada de correria, tá? Trabalhem devagar. Esse é o método que a gente usa, tá ok? E é isso. Eu não vou rampar esse barranco aí, finalizar ele totalmente, porque eu quero mostrar pra vocês aí no final, a fundura que eu cortei ele. Cortei muito aí, isso foi uns 10, tá? Pra mim, só dá uma levantada na estrada aqui, ó. Então, não tem necessidade de eu pegar e cortar tão fundo aí, como eu vejo, às vezes, cortes aí de 40, 50, pra levantar uma rua. Não tem necessidade, né? Eu só dei esse corte aí pra mim dar forma a essa rua aqui, tá? Poderia ter deixado ela só raspada? Poderia. Não tinha problema nenhum. Mas eu resolvi dar forma a ela, tá? Sem furar tão fundo. Ou seja, sem cavar na rua. Então, levantei a rua aí e deixo ela finalizada aí. Bom, pessoal. Aqui só pra vocês verem aqui, ó. A fundura que eu tô cortando aqui, ó. É essa aí, ó. No máximo 10 centímetros aí, ó. É. Aqui parece um pouquinho mais fundo, mas não é. Porque, ó. Tem uma terrinha aqui. Então, aí, ó. Vai dar no máximo 10 aí, ó. De fundura. E eu cortei dos dois lados aí, ó. Olha aí. Agora eu vou finalizando ali, ó. Ali a mesma coisa. Olha aí, ó. A rua tá baulada. Tá formada. Olha aí. Agora eu só tô soltando o restinho de material na borda aí, ó. Não vou dar outro tombo. Porque eu vou deixar aí agora a rua desse jeito. E aí depois vamos ver o que vai ser feito, né? Se vai assaltar ou o que vão fazer. Como aqui não mora ninguém, só dei forma a rua mesmo. E aí eu consigo explicar um pouquinho pra vocês como que eu fiz ela. E é isso, pessoal. Agora, depois eu vou subir aqui. Tirando, tá? Um pouquinho dessa borda aí. Jogando pra cima. Tá ok? Até eu deixei assim. Que é pra vocês verem. E ter uma noção de como eu fiz esse serviço aí. Tá ok? Pessoal, eu vou ficando por aqui, pessoal. Ok? Um forte abraço a todos, pessoal. Curtam, compartilhem o vídeo aí. Comente, pessoal. Ok? Até um próximo vídeo aí, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau.